Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando um presente de Natal Vi que é amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, autônio e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Hum, hum, hum Hum, hum Sim